Estamos aqui no arco da Porta Nova, este foi o local que eu escolhi para dar os parabéns à Associação Comercial Braga por estes 157 anos, ao serviço dos empresários, ao serviço dos comerciantes e agora também ao serviço da indústria. Esta tem sido uma associação importante naquilo que é a dinâmica comercial, a dinâmica dos nossos empresários, mas também naquela estratégia turística que temos desenvolvido ao longo destes últimos anos. Por isso, muitos parabéns para vocês, a todos os dirigentes e a todos os funcionários da Associação Comercial Braga.